Bora! Você é uma besta, vai lá. Começa de novo. É. Maria! É assim. Opa! Pegou! Oi! Ei, tem mulher que namora, que tem buri pra cagou. Vem ter a roça no mato, me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, tua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E a mulher na moradeira, eu faço tudo e eu ando embora. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sorte, quem queira, e tem um rolê de encolhão. O prisioneiro inocente, eu arranjo advogado. Tem muita coisa, quem queira, e tem um rolê de encolhão. O que é que fazer? O que é que fazer? Acabava, vou ter que editar essa... Vai, 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 vai. Vai, Maria! Vai, 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 vai Obrigado.